Conversa com o meu povo Estamos nos primeiros dias deste ano novo de 2016 Às vésperas do Natal, o Papa Francisco reuniu seus colaboradores mais próximos Lá no Vaticano E apresentou uma série de propostas muito bonitas, muito interessantes Ele tomou a palavra misericórdia e fez em forma de acróstico Acróstico é quando você pega uma palavra e depois misericórdia Você vai falar uma outra perto e daí por diante Para que a memória, a lembrança daquela palavra nos recorde algumas atitudes Quando li aquilo que o Papa disse Pensei em propor um desses nossos programas E o faço hoje com alegria Justamente porque estamos começando uma nova etapa Um dos pilares da vida da igreja em Belém durante este ano É a misericórdia O outro pilar é a Eucaristia Com muita frequência nós voltaremos a esses dois temas Que são o ponto de referência da nossa vida de igreja Durante este ano que agora começa E o Papa vai falando daquilo que ele espera que exista Lá com seus colaboradores E eu vou dizer aquilo que nós esperamos juntos Para quem atua nas paróquias, nos movimentos, nas pastorais Na nossa cúria, na Fundação Nazaré de Comunicação Em nosso tribunal, em nossa Cáritas e daí por diante Em todas as entidades próximas, próprias da vida da igreja Em nossa arquidiocese A primeira coisa que o Papa espera de todos nós É missionariedade e pastoreio Missionariedade é aquilo que torna, mostra, fecunda Qualquer manifestação da vida da igreja A paróquia deve ser um lugar de eficácia, de eficiência De autenticidade do nosso trabalho A fé é um dom, mas a medida da nossa fé se prova também Pelo jeito que nós temos para comunicar esta fé Cada batizado é missionário da Boa Nova Antes de tudo com a sua vida Mas também com o seu trabalho Com o seu testemunho jubiloso e convincente Um pastoreio são É importante como virtude para todos nós Nós todos somos chamados A sermos servos uns dos outros E a sermos como que pastores Que cuidamos uns dos outros O primeiro apelo que o Papa faz para a igreja Aqueles que trabalham com ele E eu amplio para os que trabalham conosco na arquidiocese Mas quero chegar a todas as pessoas Todos os movimentos de igreja Todas as pessoas que atuam nas paróquias Missionariedade e pastoreio Uma segunda coisa Que começa com a letra I Que o Papa pede para os seus colaboradores E nós pedimos uns para os outros Idoneidade e sagácia A idoneidade pede o esforço pessoal Por adquirir tudo o que é necessário Afim de vivermos bem a nossa tarefa E aí nós cristãos Diz o Papa Somos chamados a não nos atermos a recomendações A subornos Aquilo que a gente tem que fazer com idoneidade Com seriedade Eu gosto de responder uma coisa para algumas pessoas Vocês sabem que na situação crítica Em que nós nos encontramos Na sociedade O mundo de gente aparece Pedindo que a gente interfira para conseguir empregos Eu respondo com caridade Mas ao mesmo tempo com muita firmeza Eu disse, olha Eu não vou fazer promessas Como muitas pessoas na sociedade Que prometem coisas que não são capazes de cumprir A gente tem que ser idoneo Tem que ser sério O que eu tenho para oferecer é isso O que não tenho para oferecer é tal coisa Então eu tenho que ser muito sério E ser idoneidade é seriedade Ao mesmo tempo Nós temos que fazer bem a nossa parte Pergunte um pouquinho Como você realiza o seu trabalho Como você atua na paróquia Como você atua na sua profissão Há um princípio muito interessante Que diz assim Fazer tudo como se Deus não existisse E ao mesmo tempo Confiar em Deus Como se eu não existisse É o comportamento do discípulo Que se dirige ao Senhor Com essas palavras E por isso nós podemos rezar Várias vezes dizendo isso Que é atribuído ao Papa Clemente XI Guiai-me com a vossa sabedoria Governai-me com a vossa justiça Encorajai-me com a vossa bondade Protegei-me com o vosso poder Ofereço-vos, ó Senhor, os pensamentos Para que estejam fixos em vós As palavras para que sejam vossas As ações para que sejam segundo o vosso querer As tribulações para que eu as sofra por vós Se o cristão tem que ter indoneidade Tem que ter seriedade Dedicação O cristão também precisa Naquilo que faz Ter espiritualidade Aliada à humanidade O que é a nossa fé? Tem que ser a coluna De qualquer serviço na igreja E da fé cristã É aquilo que nutre a nossa atividade Quando eu me coloco diante de Deus No meu trabalho No relacionamento com os outros E sou capaz de olhar para o Senhor e dizer É por ti, Senhor E ao mesmo tempo Essa vida espiritual se concretiza Se encarna Ela se realiza Na humanidade Que cada um de nós tem A verdade da nossa fé Se realiza quando A vida espiritual que eu tenho Se concretiza Na minha humanidade Se eu renunciasse a minha humanidade Renunciaria a tudo Minha humanidade é coração É corpo É tempo É jeito É humor Não sei quantas coisas É a humanidade que nos torna Diferentes das máquinas Ou dos robôs Que não sentem nada Nem se comovem Quando temos dificuldade Para chorar Ou para rir Com paixão São dois sinais Então começou o nosso declínio A gente fica anestesiado Nosso processo de transformação De homens Em alguma outra qualquer Talvez parecido com uma máquina Palavras fortes do Papa A humanidade É saber mostrar ternura Familiaridade Gentileza para com todos Uma frase que corre por aí Muito simpática Gentileza gera gentileza Espiritualidade Vivência da fé E humanidade Coisas bonitas Que precisa existir Em cada um de nós E que pedem a nossa realização Nesses pontos Para vivermos integralmente E praticarmos diariamente Uma vida espiritual Uma vida de oração Aliada A nossa dimensão De humanidade Mais uma proposta De Papa Francisco Exemplaridade Exemplaridade E fidelidade Diz Papa Francisco Que em 1963 O beato Papa Paulo VI Recordou aos seus colaboradores que eles deveriam viver a vocação de ser exemplos, isso vale para todo cristão, vale para os bispos, os sacerdotes, religiosos, religiosas, para todos nós cristãos, aceitar e querer ser exemplo, para evitar os escândalos que ferem as almas e ameaçam a credibilidade do nosso testemunho cristão. Existem crimes de todo tipo, existem situações delicadas, problemáticas de todo tipo, mas já perceberam com que frequência as pessoas a partir de um crime cometido, por exemplo, se fosse o caso de um sacerdote, ao invés de serem capazes de analisar aquela pessoa que errou, logo com facilidade a pessoa diz assim, é a igreja. Justamente, cabe a nós lutar para dar bom exemplo. Você já percebeu quando você participa de uma pastoral, de um movimento de igreja e quando alguém que faz parte dessas coisas de igreja erra, cai? A gente às vezes não quer nem a misericórdia, quer condenar imediatamente. E alguns dizem assim, eu vou sair da igreja, porque na igreja, eu achava que na igreja não existisse fofocas. Pode existir fofoca onde existe gente? Não deveria, mas é a nossa condição de pecadores. Outras coisas muito mais graves, fidelidade à vocação cristã, fidelidade à vocação do matrimônio, fidelidade nos seus deveres. Quem é fiel no pouco, diz o Senhor, será fiel no muito. Quem é infiel no pouco, é também infiel no muito. Para superar os escândalos que possam acontecer, vale para todos nós que somos cristãos católicos, vale para todas as paróquias, vale para os nossos conselhos, vale para que a gente não alimente divisões, para que nós não espalhemos intrigas, que não nos alimentemos de ciúmes, de ódios entre as pessoas. Este é o caminho que nosso Senhor quer oferecer para nós. Mais uma palavra proposta pelo Papa, racionalidade e amabilidade. Racionalidade quer dizer que você tem que ter a cabeça também mais fria, você tem que planejar bem as coisas, não pode esquentar a cabeça. O que vou dizer agora não foi dito pelo Papa, mas é uma expressão que vocês conhecem. Quem esquenta a cabeça é palito de fósforo e morre queimado. Então, pensar bem as coisas, todas as nossas ações bem pensadas. Você vai começar o seu dia, veja o que tem que fazer, faça bem, uma coisa depois da outra. Como diz São Francisco, pedra por pedra, pouco a pouco, uma coisa depois da outra. Ao mesmo tempo, há amabilidade, ser amáveis com os outros. Santo Inácio de Antioquia, Santo Inácio de Loyola, desculpe, diz assim, O inimigo, observa bem se uma alma é rude ou delicada. Se é delicada, procura torná-la delicada até o excesso, para depois a angustiar e confundir. Todo excesso, na amabilidade ou na racionalidade, é indício de algum desequilíbrio. O inimigo quer fazer com que aquele que é rude seja mais rude. Aquele que é amável seja excessivamente amável. É bom a gente buscar esse equilíbrio. Mas temos que continuar essa conversa. Daqui a pouco estamos de volta. Conversa com o meu povo. Como lhes disse anteriormente, eu quis trazer e comentar palavras preciosas do Papa Francisco, que tomou a expressão misericórdia, mas ele falava em italiano, então ele tomou cada uma das letras desta palavra misericórdia. E dali, como às vezes acontece em forma de acróstico, ele tomou a primeira letra e compôs a partir de uma outra palavra. Quando chega a palavra e ele usa uma expressão que talvez não seja tão clara para nós, mas eu quero explicar. Ele pede inocuidade e determinação. O que é essa inocuidade? É a gente procurar ser cauteloso no juízo, não buscar ações impulsivas e precipitadas. Quantas vezes nós quebramos a cabeça, e eu mesmo tenho que dizer isso, por agir ou falar as coisas com precipitação, sem a necessária prudência. Capacidade de fazer que venha o melhor de nós mesmos, mas sem deixar que as emoções nos traiam. Ao mesmo tempo, você tem que fazer isso, mas tem que ter determinação. Se temos que praticar a regra de ouro, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem a nós, precisamos também agir com vontade decidida, com visão clara, com obediência a Deus, e somente pela lei que nos leva a buscar a salvação de todos, a valorização da alma das pessoas, que o código de direito canônico termina, dizendo que a lei suprema é exatamente a salvação das almas. Nós precisamos viver dessa forma, mas cada cristão, padre, religioso, religiosa, leigo, leiga, membro de pastoral, de movimento, de grupo, você que está me ouvindo agora, como a gente precisaria aprender a ser um pouquinho mais isento, não se deixar levar apenas pelas emoções? Outra proposta do Papa Francisco, caridade e verdade. Ele já está na letra C, córdia, misericórdia, a letra C, e ele propõe caridade e verdade. Essas são duas virtudes indissolúveis da vida cristã, testemunhar a verdade na caridade e viver a caridade na verdade. É bom nós procurarmos a carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 15. Do contrário, a caridade sem verdade faz a gente se tornar uma pessoa cheia de bondades, mas sem seriedade. Tornamos-nos bonachões e bonachonas. Isso destrói tudo. A verdade sem a caridade, queremos então ser juízes do mundo. E aí a gente condena, a gente questiona, julga a cada momento as pessoas. Caridade e verdade, as duas coisas precisam caminhar juntas, próximas uma da outra. Vale para todos os cristãos. Você está vendo por que eu deixei para falar disso hoje? Justamente na primeira semana de trabalho, depois das festas, para que nós nos empenhemos. Se você guarda pelo menos uma dessas palavras ditas, certamente você e eu seremos ajudados a viver bem a nossa vida cristã neste ano. Honestidade e maturidade. Diz o Papa Francisco que a honestidade é a retidão, a coerência, o agir com sinceridade, com nós mesmos e com Deus. Essa é a honestidade. Quem é honesto, não age retamente apenas sobre o olhar daquele que é o seu chefe, que está olhando. O honesto não tem medo de ser apanhado de surpresa. Pensemos isso em nosso trabalho. O honesto nunca engana a quem confia nele. A pessoa honesta, continuamente, ela está atenta a fazer aquilo que é o certo. Quem é honesto, não pretende dominar sobre as pessoas, nem mesmo sobre as coisas que lhe foram confiadas na administração. A honestidade é a base sobre a qual se assentam todas as outras nossas qualidades. Aliada a esta honestidade está a maturidade, o esforço para alcançar a harmonia das nossas capacidades físicas, psíquicas e espirituais. É a meta e o bom êxito de um processo de desenvolvimento que não termina jamais, nem depende da idade que temos. Mais uma proposta de Papa Francisco é o programa para o ano. Respeito e humildade. o respeito é o dote das almas nobres e delicadas de pessoas que sempre procuram demonstrar atenção aos outros. Respeito à sua função, respeito aos superiores, aos subordinados, aos problemas, respeito aos documentos, ao segredo, à confiança, às confidências das pessoas, das pessoas que sabem ouvir atentamente, falar educadamente, respeito, pensar as palavras. Aliado a isso se encontra um outro dom, é o dom da humildade. É a virtude dos santos e das pessoas cheias de Deus que quanto mais sobem de importância, tanto mais cresce a consciência de nada serem e de nada poderem fazer sem a graça de Deus. Outra qualidade para o ano de 2016 que eu proponho já nesses primeiros dias e vem do Papa Francisco. Dadivosidade. A pessoa ser dadivosa, quanto maior confiança temos em Deus, tanto mais nós queremos ser dadivosos, mais prontos a nos doarmos, mais seremos mãos abertas para dar, sabendo que quanto mais se dá, mais se recebem. É inútil, diz o Papa, abrir todas as portas santas de todas as basílicas e santuários do mundo se a porta do nosso coração estiver fechada ao amor, se as nossas mãos estão fechadas para nos doarmos, se as nossas casas estão fechadas para hospedar, se as nossas igrejas não acolhem. E também a atenção, a atenção é o cuidado dos detalhes, a oferta do melhor de nós mesmos, sem nunca cessar de vigiar sobre os nossos vícios e faltas. Diz o Papa que São Vicente de Paulo rezava assim, Senhor, ajudai-me a dar-me conta imediatamente daqueles que estão ao meu lado, daqueles que vivem preocupados e desorientados, daqueles que sofrem sem manifestá-lo, daqueles que se sentem isolados e sem a vontade de viver. Penúltima proposta do Papa, impavidez e prontidão, impávido colosso, cantamos nós no hino nacional, ser impávido significa não se deixar amedrontar perante as dificuldades e como precisamos disso? Num tempo em que todo mundo fala de crise, 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 de todo jeito, como precisamos ser mais corajosos? Diz o Papa como Daniel na cova de leões, como Davi diante de Golias, agir com audácia, com determinação, sem indolência, sem preguiça, como bom soldado, dar o primeiro passo sem demora, como Abraão fez e como Nossa Senhora, prontidão, atuar com liberdade e agilidade sem se apegar às coisas materiais que passam. Diz o salmista, se as vossas riquezas crescerem, não lhes entregueis o coração. Estar pronto significa estar sempre a caminho, sem jamais se sobrecarregar acumulando coisas inúteis e fechando-se nos próprios projetos e sem se deixar dominar pela ambição. irmãos e irmãs, que preciosidade essa proposta do Papa com tais palavras. Última palavra, fiabilidade e sobriedade. O que é isso? Confiabilidade, dizemos nós em nossa língua portuguesa. Confiável é aquela pessoa que sabe manter os compromissos com seriedade e com atenção quando está sendo observado, mas sobretudo quando está sozinho. É a pessoa que ao seu redor irradia uma sensação de tranquilidade porque nunca trai a confiança que lhe foi concedida. Sobriedade, última virtude desta lista é a capacidade de renunciar ao supérfluo e resistir à lógica consumista dominante. A sobriedade é prudência, simplicidade, buscar as coisas essenciais, equilíbrio, temperança. A sobriedade é contemplar o mundo com os olhos de Deus, olhar dos pobres e do lado dos pobres. A sobriedade é um estilo de vida que indica o primado das outras pessoas como princípio e manifesta a existência como solicitude e serviço aos outros. Quem é sóbrio é uma pessoa coerente e essencial em tudo porque sabe reduzir, recuperar, reciclar, reparar e viver com a medida certa. Doze propostas e elas podem alimentar a nossa vivência cristã durante este ano. Onde quer que estejamos, na responsabilidade que nós temos na igreja. Eu quero confiar a proteção da Virgem Maria e de São José a vida de todos nós. Cada um de nós cristãos onde quer que nos encontremos na vocação no estilo de vida que temos sejamos capazes de viver estas indicações feitas pelo Papa Francisco. Dessa sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Música Música Legenda Adriana Zanotto